Leitura do dia, 6 de fevereiro de 2022 Amados irmãos e amadas irmãs, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sua família. Vamos ouvir a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 2 a e de 3 a 8. No ano da morte do rei Osías, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo tempo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha seis asas. Eles exclamavam uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos. E o tempo encheu-se de fumaça. Disse eu então, Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa. Que retirara do altar com um atenaz e tocou minha boca, dizendo Assim que isto tocou seus lábios, desapareceu tua culpa. E teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi Aqui estou. Envia-me. Palavra do Senhor E agora vamos ouvir a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8 e 11. Irmãos, o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. Há saber que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a setas, e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isto que creste. Palavra do Senhor E agora vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Gênesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam nós eles. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Sentou-se, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas, e lança aí nossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e em nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão, e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, eu pude sentir neste Evangelho chamado de Jesus. E Jesus me faz esse convite hoje, através desse Evangelho. Que somente confiando nele, eu poderei ser um pescador. E para seguir Jesus, eu preciso me entregar totalmente. Somente assim eu poderei ser pescador de pessoas. Que o Senhor não olhe para a minha situação de pecado. Mas enquanto eu estiver remando na minha própria barca, sem olhar para Cristo, eu não pescarei nada. Como Jesus disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens? E aqueles pescadores deixaram tudo para seguir Jesus? O Senhor me diz o mesmo hoje, que eu não tenha medo. Que estará comigo me dizendo a hora certa de lançar a rede. Que eu deixe de remar na minha própria barca, e procure remar sempre na barca de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que esta palavra quis dizer para você? Deixe o seu comentário logo abaixo. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sua família. Amém. 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 O que é o que é o que é?